E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSPGAMESBRAZIL, eu sou Humberto Pereira e hoje eu tenho um vídeo interessante pra vocês. Hoje eu vou mostrar um mod de Borderlands 2 que eu acho muito legal, que é o seguinte, é um mod que fez uma certa alteração no elemento Slag. Vocês vão ver aqui o seguinte, os inimigos que estão sob o efeito de Slag, eles começam a ficar mais lentos. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês, porque as minhas torres estão... Ok, você vai ver aqui, ele vai vir pra cima de mim, mas ele tá mais lento, vocês conseguem ver isso? Porque agora o Slag, ele meio que virou uma coisa misturada de Slag com gelo. Então o inimigo vai correr atrás de você, mas ele vai estar mais lento, além disso ele vai tomar dano contínuo, que Slag antigamente não tinha dano contínuo. Você botar o Slag do inimigo, ele não ficar aqui tomando esse dano roxo, tá vendo? Que é dano contínuo, que tá muito legal também. O fato dele estar mais lento vai permitir que você possa acertar ele com mais facilidade. Aqui ó, fica muito mais tranquilo matar o infeliz. E você também tem algumas alterações, que é o seguinte, você vai ter mais 75% de dano extra quando você acerta o inimigo que tá sob o efeito de Slag com outra arma de Slag, com uma arma que não seja de Slag. Inimigo que tá sob o efeito de Slag vai tomar mais 50% de dano de armas de Slag. Então você ter uma arma de Slag não vai ser assim totalmente inútil. E além disso, tem o seguinte, os inimigos vão tomar mais 100% mais ou menos de dano quando estiverem sob o efeito de Slag e tomarem dano por combate corpo a corpo. O que é bem legal, bem legal mesmo. Então, eu queria mostrar um pouquinho pra vocês um pouco do gameplay de quando você tá com a possibilidade de botar Slag na galera. Joga aqui o Magic Missile, os inimigos ficam mais lentos, ficam muito mais tranquilos. O que é que esse cara tá fazendo aí, meu Deus do céu? Burra aí, vá. Então assim, é uma das alterações que eu sempre achei interessantes, olha. Precisavam fazer isso com o elemento Slag. Quer dizer, eles fizeram um pouco isso com o elemento gelo em Borderlands The Pre-Sequel. Mas é claro que a gente queria ver isso em Borderlands 2 também. Por que não, né? Porque Borderlands 2 também é um jogão e fica muito legal. Inclusive, é um jogo muito melhor do que Borderlands The Pre-Sequel. Então era isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Essa alteração. Eu tô pensando em fazer, tipo assim, um gameplay. Um novo gameplay de Borderlands 2. Meu Deus do céu! Só que eu tô esperando saírem alguns... Alguns mods a mais. Porque eu quero fazer um gameplay que tenha várias coisas muito legais. Eu já vi alguns mods bastante interessantes. Mas esse aqui, por exemplo, chamou minha atenção. É um dos mods que eu acho que tem que entrar nesse novo gameplay. Caramba, os caras tão perturbando muito aqui, ó. Vamos de North Fleet. Que aí a galera respeita o North Fleet. Ah, tá um cara aqui com a arma. Vai matar, filho da mãe? Normal, tudo bem. Bota ele sob efeito Slag. E se a gente consegue matar ele, não vai dar tempo. Tudo bem, não deu tempo. Mas a gente volta agora pra pegar esse filho da mãe que ele vai ver agora. Então, essa alteração é bastante legal. Eu vou deixar o link na descrição pra você poder baixar esse mod e instalar no seu jogo também. Lembrando vocês que eu fiz um tutorial de como é que você instala mods em Borderlands 2. E isso em Borderlands Depressicle também. Isso só pode ser feito no computador. Isso ainda não pode ser feito nos consoles. Eu acho até difícil que isso seja feito nos consoles em algum momento. Pronto, agora tá só muito deslega. Vai ficar mais lento, vai tomar mais dano. Tá muito legal. O Axton consegue botar pra quebrar, né? O cara consegue. Fica tudo muito mais fácil com o Axton. Toma ele porrada. E filho da mãe. Morre aí, vá. E sobrou só esse aqui. Vamos. Bom, as torres já foram lá e deram um jeito nele. Ah, sim. Tem esse tutorial. Quem quiser aprender como é que instala mods em Borderlands 2. Vou deixar o link na descrição também. Vou deixar o link pro mod. E qualquer dúvida, vocês me perguntem. Vão estar vários links na descrição. Praticamente tudo que você for precisar vai estar lá. Opa! Isso! Adoro quando acontece isso. Quando acontece o efeito da Grog Nozzle de ficar bêbado. E aí multiplica os projéteis. Valeu, pessoal. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto lá no rio pra vocês e fui!